Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos. Eu vou voltar a conversar com a repórter Carolina Becker, que tem os detalhes sobre esse assunto. Carolina. Olá novamente, Zé. A CCJ não discutiu o mérito da PEC, mas somente se ela é constitucional. Agora será instalada uma comissão especial para continuar debatendo o assunto. A PEC propõe limitar pelos próximos 20 anos os gastos públicos de um ano à inflação do ano anterior. E na manhã de hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, lançou o programa de revitalização do Rio San Francisco. Serão investidos mais de um bilhão de reais nos próximos três anos. O presidente em exercício, Michel Temer, destacou que o papel que o Rio San Francisco exerce na integração nacional. O programa de revitalização da bacia do Rio, batizado pelo governo de Novo Chico, vai promover ações de curto, médio e longo prazos e outras permanentes para melhorar a qualidade e a quantidade de água disponível para diversos tipos de usos. Proteção e recuperação de nascentes, controle de processos erosivos e recuperação de áreas degradadas, educação ambiental e capacitação institucional, saneamento básico, coleta e tratamento de resíduos sólidos, infraestrutura hídrica para usos múltiplos, modernização da irrigação, apoio à produção sustentável, fiscalização ambiental integrada, unidade de conservação. Iniciativas para recuperar e preservar a vegetação e o rio e ações de educação e fiscalização ambiental e de estímulo à irrigação e ao uso sustentável dos recursos têm o potencial de beneficiar até 12 milhões de moradores da região. As ações do programa são paralelas à transposição do Rio, que já alcançou cerca de 90% de conclusão e é prioritária para o governo. A transposição hoje é uma realidade e nós devemos apoiá-la, fazer com que ela sirva para os seus propósitos. E agora o governo do presidente Michel Temer está dando uma atenção que deveria ter sido dada já há alguns anos atrás. Está dando os primeiros passos fundamentais para que o Rio São Francisco volte a viver novamente. Michel Temer destacou a importância dessa iniciativa. Eu até proponho que nós todos aqui, ministros, num dado momento, senadores, deputados e demais agentes públicos, possamos fazer um gesto simbólico indo plantar árvores ao longo do São Francisco. Seria um gesto útil para a nacionalidade. O Brasil começou o mês de agosto com saldo positivo na balança comercial. As exportações superaram as importações em 637 milhões de dólares na primeira semana do mês. Destaque para as vendas de ouro, açúcar bruto e refinado, celulose, veículos de carga, couros e peles. No ano, o saldo positivo da balança comercial chega a quase 29 bilhões de dólares. A balança comercial registra as importações e as exportações do país. Quando as exportações são maiores, o resultado é favorável por trazer mais moeda estrangeira e gerar mais empregos. Em sessão no plenário, os senadores decidem se a presidente afastada, Dilma Rousseff, deverá ser julgada por crimes de responsabilidade. Esta é a segunda fase do processo de impedimento. O plenário do Senado analisa se a presidenta afastada, Dilma Rousseff, cometeu crime de responsabilidade e deve ir a julgamento final no processo de impeachment. Desde o começo da tarde, os senadores discutem o parecer do relator, o senador Antônio Anastasia. O relatório aprovado em comissão especial aponta que a presidenta afastada cometeu quatro crimes no ano passado. Três decretos que abrem créditos extras no orçamento sem a aprovação do Congresso Nacional e a chamada pedalada fiscal no plano safra, quando a União atrasa o pagamento de recursos a bancos públicos para a execução de despesas. A previsão é que a sessão aqui no Senado dure pelo menos 20 horas e só termine na manhã desta quarta-feira. Para o parecer ser aprovado, são necessários os votos de metade mais um dos senadores presentes na hora da votação do parecer, ou seja, a maioria simples dos senadores presentes no plenário. Caso o parecer seja aprovado, a presidenta Dilma Rousseff passa a ser julgada no processo de impeachment e segue para o julgamento final. Caso o parecer seja rejeitado, o processo é arquivado. O julgamento final, caso o processo chegue nesta etapa, deve ocorrer no fim deste mês. De Brasília, Paulo La Sálvia. Foi lançado hoje no Rio de Janeiro um catálogo com oportunidades para investidores estrangeiros e nacionais. O Brasil aparece na oitava posição em investimentos estrangeiros. Atrair investimentos para fazer o Brasil avançar na geração de emprego e renda. É o que pretende o guia lançado pela Apex Brasil, em parceria com os Ministérios das Relações Exteriores e Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O guia traz oportunidades de investimentos em todos os estados e no Distrito Federal. São 149 projetos que totalizam 47 bilhões de dólares em áreas como mobilidade urbana, telecomunicações e geração e transmissão de energia. Uma das portas de retomada do crescimento hoje, acho que é um consenso, que são os investimentos, por meio dos investimentos em infraestrutura e logística. Ano passado, o Brasil ocupou a oitava posição no ranking mundial de atração de investimentos estrangeiros. Só de junho de 2015 a junho deste ano, o país recebeu 78 bilhões de dólares do exterior. O Brasil continua sendo o Brasil, embora as suas dificuldades conjunturais, o investidor estrangeiro sabe, assim como nós também, o potencial do mercado brasileiro. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, promove aqui no Rio, na Casa Brasil, rodadas de negócios nas próximas semanas. Mostrar um Brasil que às vezes até poucos brasileiros conhecem. Um Brasil que tem produtos e serviços que competem a nível mundial, em termos de tecnologia, em termos de inovação, que mostram o que o brasileiro tem de melhor. Sim, nós temos praias bonitas, nós temos sol, nós temos natureza, mas nós temos também muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita pesquisa científica por trás de tudo que a gente vende e oferece para o mundo. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.